Salve rapaziada, tamo aqui hoje pra mais um vídeo aqui no canal e recentemente o Glitch postou Acorda Pomini, vamos para uma aventura! Caramba velho, as ideias! E aqui a descrição, ó, o Incrível Circo Digital está chegando, isso aí, estamos trabalhando na primeira temporada do Incrível Circo Digital Os episódios chegarão nesse ano e no ano que vem, obrigado pela paciência É, a gente tem paciência, né, porque não tem o que fazer, é só esperar Também estamos trabalhando simultaneamente em Mother Drones, que da hora! Mother Drones, acho que a gente assistiu até o terceiro episódio, tô devendo o quarto episódio pra vocês, viu gente? E os episódios finais chegarão logo, logo O episódio 2 do Circo Digital tem lançamento planejado pra maio Ah, mas tá bom né rapaziada, tá bom né, tem que esperar né, a gente já esperou tanto pro episódio 2 que agora tem que esperar mais um pouquinho né Porque eu pensei que já ia ser anunciado aqui já, que semana que vem já ia ter o episódio 2 Mas pra maio, velho, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho mesmo né Enfim, vamos tá conhecendo aqui, é, esse vídeo né, vamos ver se vai ter algum spoiler, né, quem sabe Antes de tudo mano, explode o like, explode a inscrição, explode o sininho e explode o compartilhamento também, velho Você é louco, se vocês gostam de Circo Digital, se vocês querem mais episódios de Circo Digital, velho Dá essa moral pra gente, fortalece aí no like, pra gente conseguir alcançar novas pessoas também Porque seu like ajuda demais né, velho, é isso aí né, só bora então rapaziada, ver esse vídeo aqui porque a curiosidade tá a mil Cara, essa musiquinha, velho Eu vou gritar, mano, essa musiquinha é muita nostálgica, velho, é muita nostálgica, né, é muita nostalgia Olhando pro teto Ah, eu não sou de me assustado, eu não acredito, eu não sou de me assustado Uma visualização, certeza, caramba, parece meu canal Cala a boca, eu tenho tanto pra te mostrar Ah, essa sua carinha tristinha, conseguiu conquistar todo mundo na internet Ah, conseguiu E economicamente, eu não possuo essa informação Se liga Mas que p*** é essa que eu tô olhando? Quem diria que as nossas ações têm consequências? E daqui pra frente só vai pior E duro que é verdade, velho, eu fiquei sabendo sobre a polêmica, né A gente não tá aqui pra isso Olha a sada Que da hora E empregos que pagam o salário mínimo E que tal um pouquinho de... Pera, 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 pera Isso não tá finalizado, não olha Caramba Sigo Já li todos os roteiros e vi que não tenho uma fala sequer Enquanto a lua tem duas falas no projeto Ah, acho que a gente vai chegar mais falas, de repente Tá bom, deixa quieto, não quero mais acabar contigo Falando em falas, teremos muitos diálogos incríveis dos nossos personagens coloridos inéditos Com tantos personagens novos, imagine todas as guerras de chip absurdas que o fã do vai criar Nossa, é o que, uns 5 episódios novos? Episódios, é uns 5 personagens novos? Isso, isso é um pedido de ajuda? Ah, entendi E como a gente pode apoiar a produção dessa série tão legal? Ótima pergunta, gostei O dinheiro dos produtos será revertido para o financiamento da série Isso vai nos permitir fazer coisas maiores e nas malucas Que legal Eu até viraria um broche se ajudasse a financiar uma... Broche? Como esse broche da bolha E esse broche da fome Que da hora, velho Eu quero um Que legal Disponível essa camisa e essa cartela de adesivos do Circo Digital E mais, o viril em edição limitada com as músicas do episódio piloto do incrível Circo Digital E olha que eu ainda nem falei desses lindos bonequinhos de plástico Que a galera frenética vai poder colecionar sem tirar da embalagem Nossa, que da hora Os produtos estão disponíveis apenas em digitalcircles.store Qualquer outro site é pura picaretagem e não reverte em nada para a série É isso aí Olha, 30 dólares o Caim e a fome nele Eu não consegui pausar direito Deixa eu coisar a velocidade, né? Deixa eu mudar a velocidade de reprodução aqui Para a gente conseguir ver os personagens, né? Tá, vamos lá Para o primeiro personagem que apareceu aqui É um jacaré Dinossauro de chapéu Sei lá, velho Doideira, mas parece que vai ser no mundo dos doces lá, velho Porque tá meio rosinha o chão aí e tal Cheio de negocinho no chão também Eu acho que vai ser no mundo dos doces, né? Enfim Nossa, o primeiro episódio aí, né? O primeiro personagem De onde eu tô tirando episódio, velho? Isso é louco Da hora, gostei do personagem E ele parece ser um cara um pouquinho mais sério Será? Tá, e tem outra essa bolha aqui Sei lá se é bolha Enfim, será que é irmão da bolha? Enfim, acho que não, né? Bora pra mais um aqui Tá, isso aqui é um rádio Sei lá também se isso aqui é um rádio Caramba Eu quero saber o nome desses personagens Porque, cara, eu acho que vai ter um nome meio Meio doido, né? Porque quem escolhe os nomes é o Cain, né? Enfim Nossa, que bizarro, velho Que bizarro Que que é isso? Caramba, é uma gosma Sei lá, velho Sei lá Até arrepia, velho Tá, esse aqui é o que? Um fantasminha? Nossa, que da hora Vocês viram a outra personagem ali, rapaziada? Deixa eu só voltar um pouquinho Peraí Aqui, ó Nossa, ela tá parecendo a... Ela tá parecendo, não Ela lembra a... A Hágata Legal, gostei da personagem Agora é saber o nome, né? Tá Nossa, que da hora, velho O personagem, assim, todo azul, né? Eu não sei se é uma mulher, um homem Mas, enfim Nossa, tem outro personagem ali também Aquele rosinha, né? Roxinho Cara, gostei Tá? Gostei Os personagens, assim, são... São legais Tem uma aparência boa Alguns, né? Enfim Gostei A gente tem que esperar agora, né, rapaziada? Esperar agora Na hora que lançar Pra gente entender o nome dos personagens Mas, se é louco Eu tô muito curioso Eu quero muito assistir Eu quero muito saber o nome desses personagens Eu quero saber o que que eles vão pra aquela ilha lá de doces, né? Como que eles vão pra lá? Será que é o Ken que cria... Que cria esse mundo dos doces, né? Porque parece que o circo digital foi ele que criou, né? E a gente viu também que tem o vácuo Que tem várias coisas pra fazer ainda nesse circo digital Enfim A gente só assistiu o primeiro episódio, velho Tem muito episódio pra chegar Ai, velho Que loucura, velho Que loucura Enfim, mano Eu vou deixar o episódio 1 Na descrição do vídeo Na descrição não, né? Vou deixar nos comentários desse vídeo aqui Depois vocês passem lá e assistem, tá? A gente fez react do primeiro episódio, mano Tá muito da hora Na época eu tinha até cabelo Apesar que hoje em dia tá crescendo também Mas Meu cabelo antes era um pouquinho maior Saudades do meu cabelo Enfim, mano Fortalece aí Na inscrição No like No compartilhamento No sininho Tá ligado, né, velho? Se vocês curtem Vocês vão deixar o like nesse vídeo E vai compartilhar também, hein, velho? Conto com a ajuda de vocês Fechou? Tamo junto Enfim Comentem aí embaixo O que vocês acharam desse vídeo aqui também É isso E até o próximo vídeo